Oi pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco do show rural. Eu tive que dividir em alguns vídeos, tá? Esse é um evento que acontece em Cascavel, na região oeste do Paraná. O evento, ele acontece desde 1989 e é considerado um dos mais importantes na divulgação de tecnologias agrícolas do país. O evento aconteceu entre os dias 7 e 11 de fevereiro, agora, e contou com mais de 400 expositores de diferentes setores agrícolas, né? A área do Parque de Exposições, localizada nas margens da BR-277, ela tem mais de 720 mil metros quadrados, tá? E atividades realizadas ali ao ar livre, onde os estantes foram montados. Essa foi a 34ª edição, e esse evento é considerado um dos mais importantes eventos voltados à divulgação de tecnologias agrícolas do país. É muita gente, pessoal. Só no primeiro dia, passaram de 15 mil pessoas visitando o show rural, tá? Só na segunda, então, na média de visitantes todos os dias, né? A média de 15 mil pessoas. Esse evento é considerado o maior da América Latina também, tá? Conta com cerca de 400 empresas participando, né? E hoje eu tô mostrando aqui pra vocês a parte pecuária, tá? Os animais, né? As vacas, os bois, né? De genética. E também as pastagens, né? Os tipos de pastagens. Vou mostrar hoje pra vocês, em específico, essa parte. É muita coisa, gente. Muita coisa. Eu me perdi. Me perdi várias vezes. Precisava até de um mapa lá dentro. De tão grande que é, mas vale a pena. Quem não foi ainda, eu recomendo que vá. Tem bons negócios também. Quem quiser fazer negócios, muita gente foi pra isso. Eu, dessa vez, eu fui só pra observar mesmo, pra ver. Mas dá pra fechar bons negócios também, hein? Como é muita coisa, pessoal, pro vídeo não ficar muito grande, eu dividi. Então, hoje eu mostrei pra vocês somente a parte pecuária, tá? A parte de pecuária. Mas, no próximo vídeo, eu vou estar mostrando todo o setor agrícola, as novidades tecnológicas na parte agrícola também, tá? Mas é muito organizado. Um atendimento muito bacana. É... De parabéns, realmente. Eu até pensei, eu falei, ó... Ano que vem eu quero ir pra ficar mesmo lá. Ficar dois, três, quatro dias. Porque é muita coisa pra ver. É uma semana toda. E, realmente, não dá pra ver tudo em um dia só, pessoal. Não dá. É muita coisa bacana mesmo. Ó, animais de genética. Com melhoramento genético maravilhoso. Excelente! Música 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 Não podia faltar o nosso capiaçu. Ainda acabei dando explicações sobre o capiaçu ali na feira. A gente não aguenta, né? Música Aí, no próximo vídeo, pessoal, vou mostrar os outros detalhes da última parte da feira, tá bom? Música Música Foi muito bacana, pessoal. Recomendo. Até a próxima! Música